Rapaziada, a gente tem 96 dólares aqui no CSGO.net, mano. O que tem de maior risco no CSGO.net pra se fazer com 96 dólares? Abrindo caixa, a gente tem algumas opções. Ou a gente abre algumas caixas dessas aqui, ó, chamadas caixas de mineração, as caixas de farm, onde a probabilidade da gente se dar bem, da gente ganhar, da gente lucrar, da gente profitar, é muito pouca. Beirando os 1% de chance de profite. Ou seja, qualquer uma dessas caixas aqui, se a gente abrir, é de risco, tá ligado? Ou a gente pode partir pra parte de baixo aqui do site e abrir as caixas all-in, que é a mesma coisa do que as caixas de mineração. A gente tem mais ou menos 1% de chance aí de ter lucro, tá ligado? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir metade e metade entre duas caixas. Eu vou dividir metade e metade entre... Vou na Fade Mining, Fade Mining custando 1,11 dólar. E também na caixinha all-in USP que o Confirmed, custando 1,22 dólar. Ou seja, eu vou deixar mais ou menos aí quase 50 dólares pra cada caixinha. E os brindes desse mês de novembro que estão simplesmente absurdos. São mais de 10 mil reais em brindes. 600 skins disponíveis para os primeiros 600 formulários. Deposite no csgo.net com o código SRNinja e ganhe 35% de bônus. E preencha o seu formulário para receber seu brinde. Link na descrição. Vamos primeiro na Fade Mining. Vamos abrindo aqui, sei lá, de 4 em 4. Vamos ver, velho. Essa caixa aqui o interessante é Viras e Skins Fade. Que obviamente a chance é muito pouca. Ó, ganhei 0,85 centavos, mas gastei 4 dólares e 44, irmão. E aqui eu tenho menos de 1% de chance de ganhar, tá? Aqui a chance de ganhar é muito pouca. Eu só ganhei uma vez nessa caixa. Ah, vamos ver, né? Vezes é bom, né? Moleque, nossa. É 0,50% de chance de ganhar alguma coisa nessa caixa aqui. Muita loucura essa caixa aqui. 0,15% de chance de profit essa caixa. Então se ganhar aqui é absurdo, né? Eu só ganhei uma vez, mano. Deixa eu ver qual é a porcentagem. Caralho, é 0,15% mesmo, mano. Olha isso. Caralho, essa caixa. Mano, essa caixa aqui é quase certeza o hippie. Opa, aqui jurou rápido, hein? Quer dizer alguma coisa? Quase. É, mano. A cada 4 dólares e 44 que a gente meio que paga, né? A gente perde quase tudo. Se vir alguma parada aqui... Tô quase chegando nos 50 dólares, hein? Tá sim, Will. A extensão, ela tá atualizada, meu mano. Só que o CSGO.net tá mudando as probabilidades das caixas quase todos os dias. Aí, tá um pouco difícil, né? Salve, Kennedy. Fala comigo, meu cria. Mano, que isso, mano? Mano, se eu ganhar isso aqui é muita loucura, tá? Eu vou no All in USP, pô. Para na... Mano, qualquer faca aqui, 90 dólares. Essa faca aqui já seria excelente. A Falcon. A Falcon seria absurdo. 0.02. Não, 0.07. É a skin que tem mais probabilidade. Como funciona a extensão? Você consegue ver a probabilidade resumida das caixas, tá ligado? Tá dando 100% de porcentagem. Tá não, pô. Aqui tá certinho. Essa caixa, pelo menos, tá certa. Vamos lá. Última caixinha aberta aqui. Vamos para o All in USP. Nossa, mano. Eu tava crente que eu ia ganhar alguma nessa aqui. Qual o nome da extensão? Exclamação extensão, mano. E pra quem tá vendo o vídeo, a extensão tá aqui nos comentários. Vou resumir aqui como é que funciona a extensão. Todas as caixas aqui no CSGO.net, elas têm probabilidades de chance de ganho de cada skin. Como, por exemplo, vou clicar aqui na caixa do CS2, tá ligado? Ela tem uma probabilidade, essa caixa aqui resumida pra vocês, tá ligado? É essa barrazinha aqui, ó. Ou seja, essa caixa tem 76% de chance de você perder. 13% de chance de você profitar. E 9,44% de chance de você lucrar muito. E você sai no profit, tá ligado? Vamos pegar outra caixinha aqui. Caixinha, sei lá, da Red Bull. A caixinha da Red Bull, você tem 77% de chance de perder. O que seria o perder? Por exemplo, você abrir essa caixa que custa 2,78 e vir uma skin de 1 dólar. Vir uma skin de 2 dólares. Ou seja, você tá recebendo menos do que você pagou. Essa caixa tem 18% de chance de vir algo acima do que a caixa vale. Ou seja, algo acima de 2,78. E 3,51% de vir pelo menos o dobro. Ou seja, seria mais ou menos aqui 5 dólares, né? 5 dólares e 40, mais ou menos. Então é assim que funciona as probabilidades. E quando você clica aqui pra depositar no csgo.net, o meu código já é automaticamente colocado aqui pra você, tá? Pra você sempre ganhar os 35% de bônus. Então ajuda, né, mano? Você saber qual caixa você vai abrir, qual caixa tem a melhor probabilidade. Ou seja, essas caixas aqui de mineração, ó. 99% de chance de você se ferrar. Ou seja, essa caixa aqui é só se você quer arriscar, entendeu? Pode ser que eu saia sem nada. Agora, tô arriscando, né? Ó, acabei de abrir a caixa fade, que era 0,15% de chance de lucrar. Agora eu vou pro all-in USP. Essa aqui já é um pouco melhor. É 1,93% de chance de lucrar. E a USPzinha vale 39 dólares. E a que mais vem, né? Que tem 98% de chance é a USP Desert. Vamos lá, abrir de 4 em 4. Aqui eu tirei a H pelo menos umas 3, né? Pra ficar no lucro. É extensão sem um acento, meu, meu, cria. Vamos lá, vamos abrir rápido. Mano, eu ganhei poucas vezes essa USP aqui, tá? Ih, ganhei! Essa música eu já conheço. Ah, meu garoto, tu não me enganas. É, engana. Não ganhei. Mano, aqui eu dou a certeza pra vocês que eu vou ganhar uma USP. Tá aí. Ganhei uma USP. Tomata, hein? Que isso, cria? Pô, não vai vir nenhuma. Vou ripar 96 dólares. Não vou mesmo. Que isso, meu cria? Umazinha. Mano, eu vou meter o louco aqui. Vou abrir 10, cria. Vou abrir 10 duas vezes. É isso. Chama. Fecha o teu Google e abre de novo, mano. Opa! Uma ganhamos. Uma ganhamos. Pelo menos mais uma, CSGonete. Pelo menos mais uma. Uma ganhamos. Dois? Ai, quase que eu ganhei as três, mano. Caralho. Nossa, mano. Beleza, duas ganhamos. Rapaziada. A gente tava com 96 dólares. Estamos com 80. Ainda sobrou 3 dólares de saldo. Que eu consigo abrir duas. Se vier uma USP aqui, esquece. É. Não tem. Bom. Não dá nem pra abrir mais uma. Dá pra abrir mais uma. Caralho! Mano, a única. A única chance. De vir uma USP com o Firmity. É. Mano, a gente tava com 96. Tamo tirando 80. E pra gente ficar com os 96. Se você depositar com o código CR Ninja. Mano, você só precisa depositar 72 dólares. Então é como se a gente tivesse depositado 72 dólares. E saído com 80. 8 dólares de lucro. E essa USP que eu conframe de ela vem em qual estado? Ela vem. É. 47 dólares. Ou seja. Aqui no csgo.net. Ela está por. 40 dólares. Cada uma vale 47. 47 mais 47. É igual a 94. Então. A gente só precisa depositar 72. Então a gente depositou 72 dólares. Saímos com 94. Bom. Não. Poderia ter vindo mais uma USP. A gente poderia ter dado uma. Cagada. De ter dado uma faca. Na fade mining. Com 0.15% de chance. Mas. Não veio. Poderia não ter vindo nada. Vocês tem noção que poderia não ter vindo nada? Poderia não ter vindo nada. Tipo. Nada. Eu ripar 96 dólares. Nada veio. É o preço que se paga por arriscar. Então. Tem que ter isso em mente. Tá ligado? O preço que se paga por arriscar. É. Coisa linda. O preço que se paga por arriscar. O preço que se paga por arriscar. Tchau.